Coincidentemente, ontem, após o encontro do governador Elmano de Freitas com o senador Cid Gomes em Sobral, Elmano nomeou o deputado federal Robério Monteiro, do PDT, para o cargo de secretário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. O ato da nomeação foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado, nessa segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Robério Monteiro deve pedir licença do seu mandato na Câmara dos Deputados e, com isso, será convocado o primeiro suplente do PDT cearense, Leônidas Cristino, afilhado de Cid, que não conseguiu ser reeleito. Elmano ainda não nomeou nenhum dos outros novos secretários, o que poderá acontecer ainda nesta semana. Mas a nomeação de ontem, depois do encontro dele com o senador Cid Gomes, sem dúvida, o governador foi influenciado a antecipar a nomeação de Robério Monteiro para permitir que o Leônidas, que já foi prefeito de Sobral, possa assumir o mandato de deputado do Estado Federal e, dizem, pessoas ligadas a ele, completar o tempo para garantir uma pensão parlamentar completa, isto é, com os R$ 39 mil por mês.